Quando você tem amor É? É, então aí a gente é em casa Quando tem amor? É E o que você entende disso? Você é muito pequenininha Eu entendo disso Você é muito pequenininha Ai, mas eu sou dama Eu já fui dama Eu sou dama E dama, entende disso? De casamento? Aham, dama Porque você foi dama, você entende de casamento? É, porque eu sou dama Aí você sabe como é que é o casamento? É, eu sou porque eu queria casamento Mas você não é noiva, você é dama A dama é petitinha, a noiva que é grande Aí ela já sabe, né? Já tá na hora de casar Mas você não tá na hora de casar Tá pequenininha, muito longe ainda, né? Dama, casa A dama, casa? Sabe quando vira moça, né? Eu sou moça Eu tô vendo Você é uma mocinha, né? Quatro aninhos? Uma moçona Uma moçona de quatro aninhos? É, de quatro aninhos Tá boa Tá muito longe de você pensar em casamento? Não, não Não tá? Não tá? Tudo que a gente imita A sombra também imita A gente não adianta procurar Não adianta procurar Porque não tem luz Eu já não quero te mandar Não, não tá amor Você é um documento Eu já vou te mandar É só pra lá, né? É, é só pra lá. É só pra lá. É só pra lá.